Tá fazendo o que aí, pai? Trocando interruptor de luz, colocando um automático agora. Automático? É, cê vai ver. Explica aí, cê gosta de automático aí. Isso aqui só é feito no meu barraco, minha vida. Aqui é meu barraco, minha vida. Então, só faz nesses barraco velho aqui. Então, é o seguinte. Cê quer saber como é que faz aqui? Segue esse fio aqui. Ó, esse aqui, ó. Vai vendo. Sobe. Vira. Vira. Desce. Aí, chegou o interruptor. Aí, cê fica se perguntando. Putz, aqui. Vou ficar jogando a latinha agora. Aqui tá o interruptor, ó. Esse é o interruptor. Sabe o que? Vocês sabem o que é esse aqui? Vou até tirar esse aqui pra você ver. Ó, botão de tanquinho, hein? Isso aqui, ó. É aquele sensor de tanquinho. Se ele vai ligar o tanquinho de lavar roupa, cê liga ele. Ele fica um tempo ligado, depois desliga sozinho. Então, eu usei isso aqui no lugar disso aqui. Quer ver, ó? No lugar disso aqui, ó. Em vez de apertar, cê faz girar. Ó. Coloca aqui, ó. Certo? Precisa acender aquela luz lá, ó. Tá vendo aí? Aquela luz lá? Agora vem aqui assim, ó. Precisa atenção. Pega o botão e pega lá. Consegue pegar a luz do botão? Tá vendo aqui, ó? Botão. Acendeu. E aqui, conforme cê vira aqui, ó. Ele vai desligar sozinho. Por exemplo, deixei agora no estilo automático. Não sei se você consegue ver o botão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá meio escuro, mas dá pra ver. Fica vendo que ele vai desligar a luz sozinho. Entendeu? Por que que eu fiz isso aqui? Eu fiz isso aqui que muitas vezes à noite, minha menina, meu filho, aqui ele deixa a luz acesa e eu tenho que vir aqui apagar a luz. Agora aqui apaga sozinho. Entendeu? Ele vai apagar sozinho agora com pouco tempo. Vai ficar em torno de três, dois minutos. Mas se você vir, o quanto mais cê virar... Olha, caraca, que ela aberta, cara. Olha o barulho do caramba. Firmeza, vai. Aqui, sabe como é que é? Peniferia é osso. Entendeu? Tá vendo aqui? Vai desligar sozinho. Daqui a pouco vai desligar. Isso que eu girei dele só um pouquinho. Se você virar, o quanto mais cê vira, mais... Aqui ela fica acesa. Aí ela vai desligar sozinha. Cê pode sair daqui e deixar a luz acesa e ir embora. Ela vai apagar sozinha. Entendeu? Então daqui a pouco cê vai escutar um estralinho. Já era. Entendeu? Só aguardar uns minutinhos que cê vai ver como é que funciona isso aqui. Pronto. Desligou sozinho. Agora eu vou ligar novamente aqui, ó. Vem cá ver. Tá vendo? Aí eu vou ligar de novo, ó. Se você for prestar bem atenção, ó. Eu vou dar um toquinho aqui, ó. Ó. Se estou como se fosse uma catrequinha, ó. Tenta escutar o barulho dele. Isso aqui é ele voltando sozinho, ó. Só que ele leva um tempo pra voltar. Esse tempo dá tempo pra você ir lá embaixo, descer as escadarias. Sossegado que ele vai apagar sozinho essa luz aqui. Agora se você quiser apagar de uma vez, só vem aqui, ó. Pronto. Apagou. Certo? Apagado. Mas se você quiser ligar novamente, já tá aceso, ó. Aí, quando você chegar nessa posição retinha aqui, ó. Pronto. Desligou. Mas isso aqui ele faz só assim. Fechou? É nóis. Qualquer dúvida, se inscreve aqui, ó. Acho que deve estar mais ou menos por aqui o sininho. Acho que é aqui, assim, ó. Não sei se deve estar aqui. O importante é que o sino vai estar por aqui. Se inscreve no canal. Entendeu? Comenta aqui, qualquer comentário, qualquer dúvida. Deixa nos comentários aqui que eu passo pra você como é que se faz essa loucura aqui. Isso aqui, ó. Ó o que eu usei aqui. Por que que parece? É um fiozinho telefone. Ligado no negativo. De lá daquele interruptor, lá longe, lá. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo isso aqui? Pra acender, tinha que enfiar a mão na grade do portão. Isso aqui é uma coisa de louco. Isso aqui, quando eu comprei essa casa, tá na gambiarra aqui. Ainda continua a gambiarra ainda. Só que eu tirei ele aqui e passei pra cá, ó. Certo? Por que que eu passei pra cá? Porque aqui fica outro carro, aqui, ó. O meu outro carro tá lá fora. Então, fica essa fiorina aqui. E o outro carro, aqui. E fica só esse corredorzinho pra gente passar. Toda vez que acender a luz, tinha que acender a luz lá. Com um cabo de vassoura. E apagar. Porque o carro fica encostado no portão lá. Beleza? Qualquer comentário, se inscreva aí. Como se faz essa famosa gambiarra. Meu barraco, minha vida. Valeu!